É impossível tentar Esqueci aquelas treta o cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Uma aparência meio fragilizada Era nó de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar A tempestade que vai passar ninguém sabe E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva A dor de mar só me lembra gostou de choro É salgada mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada Pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Eu comecei a sonhar brincando eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronto e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares na ponta do dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou que abraçou a causa e fez sujeito homem Eu não abandono Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória comemora Que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias E um frasco do perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual, não posso fazer feio Se eu tenho um acredita, então nós dois tem meio Ou é a graça do sorriso egoísta Que não deu casa pra mãe, mas só desce champanhe na pista Os olhos caíam, a chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão As músicas exclusivas você só encontra aqui no Palco MP3, de GWRP